Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre a tecnologia ajudando as pessoas que devolvam isso alto. Gente, você já rebalou, tá? Tem um monte de aplicativo, tá? Para passar aquele visual que hoje tem uma câmera, não é o nome dela, eu inútil, tem uma câmera que reconhece o rosto da pessoa. É tipo uma câmera assim, você coloca a câmera no rosto da pessoa, o celular diz o nome da pessoa da inteligência. Tá? E diz qual é a ideia da versão, tá? Repende a inteligência. Tem outro aplicativo, tá? Tá pra passar, tá? Tá pra passar, tá? Ele trabalha com texto e lê quem é de ser visual aqui. No meu canal. Quem concorda comigo, tá? É de isso. Com a gente é na rua, de ler a paga da rua. Tem muitas pessoas que não conseguem, né? Ler o que dá escrito na rua. Né? Porque tem o aplicativo com o aplicativo, tá? Tá pra ler a paga na rua. No celular tem aplicativo, tá? Você coloca na paga da rua. Quando o celular lê o que dá escrito, tá? Tá pra pessoa. Tem o relógio de pulso, tá? Que diz a rua pra pessoa. Tem um monte de coisa moderna. Tem um monte de aplicativo moderna, tá? Para ajudar o desenho visual. Que bom, né, gente? Demais. Tchau. 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 Tchau.